Nós estamos aqui no bairro Vila Nova, na rua Belo Horizonte, número 40. A dona Leversy chamou a nossa equipe de reportagem para mostrar a situação do seu Frederico. Ele que sofreu derrame, não anda, não fala, mas também não tem nenhum parente aqui no município de Confresa. Ela, como amiga, está zelando, cuidando dele. Só que ela também não tem muitas condições. E aí, veio solicitar para pedir uma cadeira de roda para o seu Frederico. A senhora não é parente, só amigo? É só amigo. E os parentes dele? Os parentes dele moram, uma mora em Goiânia, outra mora lá no Cuiabá. Já estão sabendo? Não sei, porque ele perdeu o número do telefone, sabe? Porque ele tinha o número do telefone. Ele perdeu o celular e acabou. Ele fala? Não fala não, ele só faz o munar. Não anda? Não anda. O lado direito é esquecido tudinho. Só o lado esquerdo. E aí, você era chamando a nossa equipe para quê? Nós só precisamos dar uma cadeira de roda para ver se é lindo. Até o povo deve aparecer. O cara está pelejando. Botou o filho dele na internet, mas não sabia o nome. Daí, a minha neta lá de Goiás, eu liguei para ela ontem. Ela falou, não, avó, eu sei o nome do filho dele. Sou uma cidade negra. Aí, o homem pegou, ainda não veio aqui. Daí, de noite, ligou para mim. Falei, olha, o filho dele, sou uma cidade negra. A minha neta falou que o nome dele é, não vou se achar ele. E, na verdade, então, a senhora está pedindo uma cadeira de roda. É uma cadeira de roda. Mas, se ele levanta, porque fica deitado assim, não adianta. É o dia todo deitado aí? O dia todo. O dia que ele junhou, é deitado desse jeito. Uma cadeira de roda vai ajudar muito, até para dar banho nele. É, porque eu tenho que pedir um para ajudar. O meu menino ontem veio, ajudou a ir. Agora, hoje, até a hora dessa, não veio. Agora, quando pediu outra pessoa para ajudar a banhar, trocar roupa, de cama, até eu recebo ver o povo dele, parece. Como é que é o nome dele? Federico. Não sou o nome dele totalmente, só chamo ele de Federico. Assim, não tenho nem jeito de correr. A minha era para a escola. Eu fui cedo para a escola, o leite para ele não tinha. A gente deixou o litro lá, agora eu fui lá buscar. Ele está tomando medicamento? Está aqui, ó. A gente deveu tomar ontem de noite. Depois, aquela alco minha passou lá para falar com o senhor. O homem deixou ele aí. E quando estava deixando com as rainhas aqui, o doutor Rony ligou para ele. Olha, vem buscar a receita do rapaz para levar o remédio. E quem comprou o remédio? Fui eu. Com o dinheiro da senhora? É, daí o cara pegou e ia pagar no dia primeiro, que eu recebo. O meu dinheiro é pouquinho. Você é aposentada? Eu recebo pensão. Eu fiz um empréstimo para arrumar essa casa, cinco anos. E eu estou recebendo só 400, sabe? Daí o homem foi pegar lá e comprou o remédio. Não tinha dinheiro. O farmacista, quem é que é a responsabilidade? O menino, não é a minha mãe. Daí ligou. Pode passar o remédio? Falei, pode passar. Daí... Você comprou o fiado? Comprou o fiado. Daí o cara de noite ligou. Falei, não, eu comprei o remédio lá fiado. Ele falou, não, pode achar que amanhã cedo eu vou lá pagar. Ele disse que vai pagar o remédio dele. Eu falei para ele aqui na hora, eu falei, eu vou ajudar ele. Mas o meu dinheiro é pouco, ó. Enquanto o que eu puder fazer, eu banhar, eu velar, dar comida, eu dou. Mas agora, como eu gastar assim muito, eu não posso. Porque o meu dinheiro é pouco. Para mim, comer, pagar energia, não dá. É 400, ó.